A definição dos pênis finalistas da Copa do Brasil, vem aí, mata-mata de libertadores, é de novo o ritmo do futebol brasileiro. A saída da Câmara do Palmeiras, só posso dizer que o árbitro está esperando dar 9h30. São 21h28min e 50s para ser preciso. Agora sim, o general do Alonso vai autorizar o início do jogo. Vai começar a partida, bola em jogo, para você ligado na Globo, dá de volta o futebol brasileiro. O Palmeiras deu a saída, o primeiro lançamento buscava o Davidson, mas foi direto para fora e o internacional vai para o apresente. Vai dominar o time internacional, tenta a primeira jogada, briga por ali o Bruno. Volta a bola, o topo de um, sofre a ataca do Gustavo Gomes. Outro que esteja na Copa do Brasil, quer dizer que você vai ser para a goia, a professora do Lula foi falta de futebol. Foi no Lula, isso que acabou, já tomou uma pegada e a falta do Vitor Lopes. Vale, Maciel, o ambiente é super positivo. O técnico do município escolar sempre preocupava, claro, além de treinar, melhorar ainda mais o time, e não perder a vítima do jogo, para o trio aí da galera do Palmeiras, caiu. Boa noite, na época, não tem que ser para todo mundo que é bom, é a gente se interessa, não tem que ser um jogo sem perder, 10, várias seguidas, até começar o jogo, a gente vai avançar, eu espero que não tenha a questão do ritmo de tudo. Pode chegar lá do lado esquerdo, o ataque de um, o outro, 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 o outro. O primeiro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, 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 o outro E agora, a parada foi boa, a outra foi ruim. Sim. E agora, a parada foi boa, a parada foi fundamental para recuperar os jogadores. Como Rodrigo Dourado e Rodrigo Moleta. Mas a principal atração do time, ainda é o único jogador que não teve folga nenhuma na Copa América, Paolo Guerreiro, que jogou a final da Copa América e está em campo. E agora, a parada foi boa. E aí E aí E aí E aí O cara convida para jogar e sai fora Alguém enxerou a sniper aí? Eu tenho uma 8x sobrando aí, na verdade tenho duas E aí 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 Matou? E aí 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 Olha, caiu aqui pertinho o drop. Bora, gente. Eu não vi a fumaça dele. Aí, ó, agora eu vi. Atropelaram o gurisão lá. De lado tem os passos torques, o Marco Rocha no outro. Os passos poderosos do Dudu. A distribuição do seu time tem na área do Internacional. Três jogadores ficam na pequena área. Um deles é o Gustavo, o balão chegou nele, o balão vai no papel, o desvio foi feito e o balão vai na quadra, o desvio foi feito para fazer o problema. Vamos voltar para as casas e vamos nos prédios da escola ali. Aonde? 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 E aí Cair, cair, cair Não, não esmolca, não esmolca Tá no chão Tá miado, Ratinho, tá miado Tá miado, salva aqui, Norte, salva aqui Tá miado, Ratinho, tá miado Tá miado,Pacquina Ficou Obrigado. O inimigo está em frente. 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 Obrigado. Obrigado. Você é aqui em mim. Estou atirando em mim. Estão aqui na frente aqui? Eles... Eles estão aqui na aberta. Eu nunca acho que ele tem visão deles. Eu tenho visão, só que tem uma árvore na frente. Bem na tua frente aí, Rafa. Foi. Tem mais um? Tem dois? Ele caiu direto? Então agora sai. Bora safe de novo. Rodrigo chamou agora para jogar. Viu, Rafa? Sim. Tem uma grossa aqui, se alguém quiser. Está aqui no loot do carinha aqui. Tirou. Em mim, em mim. Já vem pra cá, vem pra cá que tem um do que o negativo aqui, ó. Pessoal, mas que queres... Interessante. Vidação, é que é o senhor da boa, viu? É a pegada, é a pegada. É a pegada. É o meu. Eu vou. Eles estão tomando costas. Pois é, eu estou procurando ele. Estou safe. Eu estou safe. Opa, tem tiros de M24 e WM do lado. Opa, está jogando ninguém. Achei, achei. Opa, tem tiros de M24 e WM do lado. Entra na barra, entra na barra. Botei um. Esse. Eu estou correndo aqui. Estou tentando pegar safe aqui. Estou indo já. Vou jogar safe, né? É. Peguei. Peguei dois aqui na operada. Credo. Estão aí no chão aí, espalhadinho. Ah, chamei atrás árvores. Espera aí, fica aí. Fica aí. Tenta aí se esconder aí. Eu estou salvando o outro. Está escondido? Não, não, o ratinho. Peguei ele. Peguei ele aqui. Vai atrás da árvore ele está. Ok. E aí, um, arreio, um, arreio. Foi Rafael que é de outro. Pega o outro. Está vindo sua barra. Nada de novo aqui. Vem, Norto. 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 Só tem ele, Rafa. Ele está arriado. Ele vai levantar o outro. Ah, vai ficar dois, dois. Vamos ver quem leva. Ele não tem nada para curar, velho. Desce um pouco, desce um pouco, desce um pouco, não. Não sai perto. Onde é que eles estão? Ali, olha. Ainda é o arroba do lá. Não vai ficar tão perto, Norto. Ah não, 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 não É 3 rapaz, 3 mil É Ah, já era 3 mil Eu contava só com 2 Eu contava só com 2 Agora que eu vi ali 3 mil Tá bom, segundar, sei Eu contava com esses 2, Rafa Eu também tava contando Eu vi 5 mil, mas eu contando comigo E aí eu mostro Hum Aí ó E aí Rodrigo Aqui Bota um pouquinho mais Hum Ô Rodrigo Pode falar ou não pode? Ô Rocha Ô, deu certo lá os gatilhos ou não? Tá bom E aí Baranato O Rocha? Sim Bem Ó, deu certo aí meus gatilhos, não? Sim, sim, tá tranquilo, tá bom Mas é a primeira partida Que eu jogo Mas é mais prático, né, de jogar, né? E é igual, igual o que eu te mostrei lá O meu Beleza É Aham É, o Rodrigo pagou 47 Esse o Rocha que tá aí Agora, ele tinha dado uma aumentada É Veio da China Eu encomendei pra ele Chegou direitinho Levou 20 dias pra vir A jogabilidade é outra Pro cara jogar É Obrigado. Não sei o que eu tenho, mas eu, por um azar, caí em cima de uma cara 9-8. Obrigado. 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 Inimigo. Está vendo na estrada ali. E o internacional, como visitante, está despejando demais, está aqui um pouquinho mais, então é, está precisando de mais atrás, parece que tem que transformar o comércio e o comércio. O 9.5. 9.5, vai filmar. Nesse momento, com essa vitória, com 1 a 0, com 1 a 0, o Palmeiras vai para Porto Alegre, precisando de um empate para ser classificado e um empate para uma vitória. Por um gol de diferença, para passar nos pênaltis, para levar para os pênaltis, foi com dois gols para outra classificação. E foi todo mundo no acontecimento, inclusive o citado da Alessandra. O tal? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? E aí 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 Eu não consigo ver aqui Quantos faltam ainda aí grudado Vai dois encontram outro carro e encontrar nós hein Lá na árvore tem outro, ó Lá na árvore tem outro bug, ó Aqui, ó E aí 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 O ratinho, quantos faltam ainda aí? 30 aí Falta 34 ainda Eu não consigo ver por causa da live Eu vou terminar essa partida E eu vou jantar Depois eu volto Ô Rodrigo, vê se vamos ganhar isso aí Porque estamos na live no Youtube Mas ganhar como se o Norte não consegue nem dirigir o bug? O Ratinho está fazendo o Rally da Cara aqui O Ratinho está fazendo o Rally da Cara Eu posso elogir o Luiz de Estelar Que foi muitas vezes criticado Que o time de boa eleição Era um time que jogava só de uma maneira Só bola longa Não era bonito Ao longo desse trabalho dele O time tem mostrado muito mais versatilidade É claro que é tudo uma questão de gosto Você pode achar lindo O outro pode achar mais ou menos Tem quem vai dizer Ah, é feio Mas é um time que mostra muito mais jogo Versatilidade Hum É um cara que, é um cara que Tá aí tudo, tá aí tudo Tá aí tudo E tem um índio ao Como um estudo Tudo que se atrapalha Foi tocada pelo Nicolau A torcida aqui é amarela A torcida aqui é amarela É que ele não virou? Só nunca tomarão no jogo É que ela é que ele não Vamos lutear essas casas E depois vamos o Seixo de novo 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 Seixo de novo